Boa tarde, Associação Paulista dos Criadores de Suínos, Alfredo, Atlântico Retora, 4 de novembro. O mercado de soja grão começa a semana em alta de mais de um por cento na Bolsa de Chicago. Esse avanço se dá mesmo com o ritmo melhor do plantio brasileiro e com a melhora das condições climáticas. O avanço do plantio já superou o registrado de dois mil e vinte e três, com destaque para a rápida evolução nos estados de Goiás, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Previsões otimistas de chuvas para as regiões produtoras do país. O faro de soja na região de Goiás e Mato Grosso do Sul, na faixa de mil novecentos e quarenta a mil novecentos e oitenta. E o óleo de soja, CIF Campinas, CIF São Paulo, na região, na faixa de sete e quatrocentos. Obrigado a todos. Mato Grosso do Sul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí